As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Cicred. Gente que coopera, cresce. Há oito anos, instalava-se em TAPES um dos maiores sistemas cooperativos do Brasil, o Cicred. Nesse período, a instituição foi criando vínculos com a sociedade tapense dos mais diversos segmentos. Desde o pequeno agricultor ao grande latifundiário. Do pequeno comerciante ao grande empresário. Nesse período, a unidade de TAPES, que conta hoje com quase 2 mil associados, dessa forma, mostra a solidez que o sistema cooperativo oferece e a confiança dos tapenses nos serviços do Cicred. Venha ser associado do Cicred você também. E desfrute dos serviços e das taxas mais competitivas do mercado.